Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a segunda fase do Exame Discursivo da UERJ Vestibular 2019. Eu vou fazer agora a questão 5 de Física. Toda prova de Física tem umas instruções onde ela fala assim. As questões dessa prova abordam situações relacionadas ao ambiente do metrô, referindo-se a uma mesma composição formada por oito vagões de dois tipos e movida por tração elétrica. Para seus cálculos, sempre que necessário, utilize os dados e as fórmulas a seguir. Então ele te dá aqui um quadro com as características da composição do metrô e aqui os dados com algumas constantes físicas e abaixo um formulário. Eu estou marcando aqui no formulário as fórmulas que eu usei em cada questão resolvida. Beleza? Bom, ele fala assim. Considere que a energia elétrica produzida por todos os motores dos vagões sejam integralmente transferidas para movimentar a composição do metrô. Calcule em quilojoules o trabalho realizado pela força elétrica no intervalo de tempo de 100 segundos. Então, ele falou aqui que ele quer a energia elétrica produzida por todos os motores dos vagões. E aí, ele fala assim, calcule o trabalho realizado pela força elétrica no intervalo de tempo de 100 segundos. Então, cara, ele está falando aí em motores elétricos. Então, a gente tem que ver quantos vagões são e quantos motores a gente tem por cada vagão desse. Então, se a gente for aqui, por vagão, a gente tem a quantidade de quatro motores de 140 quilowatts cada um. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Cada composição, vamos escrever assim, cada composição tem oito vagões. Oito vagões com quatro motores de 140 quilowatts, certo? Então, eu posso dizer que a potência total fornecida pelos motores vai ser as oito composições com quatro motores vezes 140 quilowatts cada um, né? Então, fazendo essa conta, eu chego a 4.480 quilowatts, beleza? Aí, ele está pedindo o trabalho. A relação entre potência e trabalho está aqui, ó. Relação entre potência. Potência é igual o quê? Trabalho sobre tempo. Então, essa aqui a gente vai usar na questão número cinco, certo? Então, o que que acontece? A gente pode dizer que potência total vai ser igual, vou usar w para trabalho, de work, sobre o tempo, né? Só que a gente vai ver o seguinte, a gente sabe que um watt é igual a um joule por segundo, porque a gente está falando em segundo e aqui está em watt. Então, na verdade, isso aqui também é 4.480 quilojoules, beleza? Então, a gente sabe que a potência total é 4.480 quilojoules. Então, vai ficar 4.480, v é igual ao trabalho sobre os 100 segundos que ele deu no problema. Então, o trabalho vai ser 4.480 vezes dois zeros em joules, certo? 4.480 quilojoules. Esse é o trabalho realizado pela força elétrica, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. E aí E aí E aí E aí